Olá, meus amores! Tudo bem? Vou dar bom dia pra quem é do dia e boa tarde pra quem é da tarde. Hoje a Tia Andréia trouxe mais uma novidade para vocês. Vamos ouvir a canção? E agora, minha gente, uma história eu vou contar Uma história bem bonita, todo mundo vai gostar Tre-le-le, tra-la-la, tre-le-le, tra-la-la-la, blim-blom Hoje a Tia Andréia trouxe o conto Uma família diferente Era uma vez uma família que morava perto da casa de Ivo Essa família era diferente Eles moravam perto do rio, onde tudo era diferente Eles eram engraçados e muito divertidos Querem conhecê-los? Esse é o papai cataruga Vive preocupado com sua família Essa é a mamãe tartaruga Ela é dedicada e muito carinhosa Este é o filhinho tartaruga Ele é muito levado e vive brincando na beira do rio Todos amam a família tartaruga Eles são engraçados, divertidos E são convidados para muitas festas na floresta Esta família, todas as vezes que vai para as festas Sempre leva uma novidade diferente Agora, a partir da família que nós ouvimos no conto Nós vamos observar a nossa E vamos fazer uma atividade no livrinho da turminha do Maternal 1 Vamos para a página 33 E vamos circular a figura que representa o vovô Após circular, iremos para a página 34 Vamos observar a criança junto à sua família E vamos colorir bem bonita essa família Vamos! Espero que você e sua família tenham gostado Beijos, meus amores E até a próxima!